16 de agosto de 2015, bom domingo, caminhada ecológica, a segunda caminhada ecológica, o circuito da cana, aqui não é a Rede Globo, aqui é a TV Bobo. A CIDADE NO BRASIL Estamos filmando a descida para a cascata do sítio do Sr. Angelo da Silva, aqui no Maitá. A CIDADE NO BRASIL Valeu! Valeu! A CIDADE NO BRASIL Valeu! A CIDADE NO BRASIL A FILA ESTÁ FLUINDO A FILA ESTÁ FLUINDO É a travessia da cascata do sítio do Sr. Angelo da Silva Bairro Maitá Bairro Maitá Município de Jandá do Sul Paraná Brasil A FILA ESTÁ FLUINDO 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL